Era um festival interlagos chamado Festival do Ronco. Eu descobri que tem esse campeonato, como rato de boxe, sabia tudo. Me inscrevi na federação, fiz o exame de saúde que precisava fazer. Mas na semana da corrida, eu não queria fazer isso escondido do meu pai. Eu falei, cara, eu sentei com ele, com minha mãe e falei, olha, domingo vai ter uma corrida entre lagos, eu vou participar. Tipo, já... Tô só avisando. Só tô avisando. Comunicação, né? Mas eu usei um argumento muito legal que foi o seguinte, eu quero ir lá pra ver qual é a de esporte. Pode ser que eu chegue lá, tome um puta susto, vou desencanar de ideia. Pode ser que eu perceba que eu não tenho talento, vou desencanar. Eu não quero ser um frustrado, entendeu? Aí, com esse argumento, eles falaram, tá, vai lá pra ver qual é, entendeu? Então, eu usei o número 22 pra amolecer mais o coração do meu pai. Fiz a corrida e eu nunca vou esquecer. O grid foi definido por sorteio. Eram seis voltas na pista antiga de interlagos, oito quilômetros. Eu larguei em 44º pelo sorteio. Cheguei em sétimo.